E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e rapaziada, eu tô com um jogo aqui mano, meio que uma mistura de GTA V com GTA San Andreas, tá ligado? É uma coisa insana demais, tá ligado? Ó, o carro tá passando no momento que eu tô gravando, velho, puta que o pariu mano, mas enfim rapaziada, mano, olha que bagulho doido mano, a casa do CJ aqui, mano, não sei velho, os caras fez igualzinho, tá ligado? A casa do CJ aqui, mas vocês já perceberam que tem um Trevor aqui no jogo, né? Tá bem escuro, deixa eu virar ele pra cá, ó o trevão aqui mano, ó, muito louco mano, tipo meio que uma Grove Street improvisada, tá ligado? Que os caras pôs no jogo, mas ó mano, a casa do CJ tá idêntica, eu acho que eles tiraram realmente do GTA San Andreas, porém toda bugada, mas tá idêntica mano, ó, já tem um carro que parece meio que uma saveirinha, não sei, uma pampinha, olha que show mano. Tem a casa aqui, vamos dizer a cópia da casa do CJ, né mano, mano, mas tá idêntica demais por dentro, olha isso mano, se tivesse as texturas mais, melhorzinha, tá ligado, ia ser muito mais realista, né? Mano, olha isso, tem a sala aqui, a parte da sala que tá idêntica demais, velho, olha isso, idêntica pra caramba mesmo. Tem aqui, é, a opção de a gente tá comprando essa casa aqui, deixa eu ver. Sim mano, realmente, eu vou tá comprando essa casa aqui, mas não tem um dinheiro não, é seis, sessenta mil, eu acho que é sessenta mil, né mano? Sim, realmente, sessenta mil a gente só tem mil reais, né, então falta muito dinheiro ainda. Ó, a cozinha aqui mano, olha isso rapaziada, é uma mistura de GTA 5 com GTA San Andreas, com Bully, não, tô zoando, aí já é demais. Mas enfim, rapaziada, ó, se bora tá subindo aqui, ó, tem a parte aqui, eu acho que aqui é o banheiro, é onde ele troca de roupa, né, o CJ. Aqui é o quarto dele, porém não tem nada aqui, só, tem uma arma aqui, velho, ó, tem uma arma aqui, rapaziada. O que tá acontecendo aqui? Nossa, tá bugado, tá bugado, bugou, não tem como nós pegar arma, velho. Tem meio que uma parede aqui, bugada, tá ligado? Mas enfim, mano, o negócio tá show demais, rapaziada. Ó, se liga, bora tá saindo da casa aqui, vamos ver por trás, do lado dela, pra ver se tá idêntica mesmo, tá ligado? A Grove Street, vocês podem vir aqui no mapa, no radarzinho, que não é idêntica à Grove Street, tá ligado? Que a Grove Street, ela é mais redondinha e vai afinando. Mas aqui tá bem bacana, tá bem parecida, mano, ó, tem aquele corredorzinho lá, e a casa do Ryder, eu acho que o nome dele é o Ryder, né? Olha a textura toda cagada ali, mas tá bacana demais, tá ligado? E se embora tá pegando esse carro aqui, mano, tem a casa do, desse maluco ali, que eu esqueci até o nome dele, velho. Ó, vamos tá pegando esse carro aqui, atravessa a porta mesmo, não tem problema não. Ó, olha isso, mano, nossa, o carro vai a milhão mesmo, velho. Nossa Senhora, subindo aqui em cima do lixo. Mano, mas tá show demais esse jogo aqui, tá bem legal, mano, ó o carro aqui. Ó, tem vários carros, a textura aqui da rua já tá mais legalzinho, tá ligado? Já tá mais legalzinho, tem todo o semáforo aí, o carro tá deslizando muito, mano, isso que eu achei estranho. Ó, viradinho aqui na realidade, já desliza aqui, ó. Eita, batendo no carro ali. Rapaziada, tá muito show, mano, o jogo tá insano demais, olha isso. Tem a câmera de primeira pessoa também, eu acho. Tem, mas tá bem ruinzinha, tá ligado? Mas já tem a câmera de primeira pessoa. O ângulo da câmera tá legal aqui nessa câmera, tá ligado? Mano, olha isso, o mapa é muito grande, tá ligado? Vai ser, ó, tem essa parte aqui, que eu acho que é a parte que quando você sai da Grove Street, você pega aquela rua retão, você vai ser mais ou menos uma parte igual essa daqui, tá ligado? Eu gosto de sair correndo e rampar com a moto aqui no GTA Sonata. Já dou uma rampada aqui assim, ó. Zoom. Nossa Senhora, bateu. Mas, rapaziada, olha o braço do Trevor, tudo com pereba ali, mano. Olha isso, cheio de pereba, mano. Ah, rapaziada, esse foi o vídeo hoje, se você gostou. Se você quer fazer o download desse jogo, mano, zoar ou, sei lá, jogar um negócio aí, é só você baixar, tá na descrição, deixa o likezão. Chega rimou, parceiro. E é nóis, abraço do PH e foi! Tchau, 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 tchau.